Oi, gente! E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos ao YouTube da Calbi Especial de Natal! Estou aqui com o Manu e Edu, meus amados do meu AP 81. Eles não sabem o que a gente vai fazer hoje. A única coisa que eu falei para o Manu é, não venha pelada. E ele convém na dúvida. Eu não vou falar nada. Entendeu? Aí a gente já está devidamente paramentados, vestidos e vocês não têm ideia que vocês vão fazer aqui hoje, né? Não. Então a gente vai fazer um teste às cegas. Eu não sei o que é, mas é Natalino, que Carol, nossa produtora, se encarregou de fazer as compras, o que a gente vai experimentar. E dessa vez, diferente das outras degustações, teremos papel e caneta. Não sei como a gente vai escrever, é verdade. Eu vou escrever na tábua. Pode se vendar, cuidado para não cair a toquinha, que também é parte importante da produção. E aí, a cabeça é muito grande? Gente, peraí. Eu amo brincar de bird box. Gente, é de verdade aí, hein? Estou fechada. Está fechada. O que vocês... Vou começar pela pergunta ao contrário. As meninas estão lá pegando as coisas. O que vocês odeiam de comida de Natal? Que vai que aparece aqui? Uva passa. Amo. A única coisa que eu não gosto é maçã no salpicão. Não, maçã no salpicão. O que é o salpicão? É aquela maionese? É aquela maionese que vai frango, né? Eles desfiam frango, colocam salsão e aí eles acabam colocando maçã. Ah, minha tia sempre faz a flor, bendita flor de cenoura em cima para decorar, sabe? Na saladinha de maionese, no salpicão. E eu não gosto de uva passa. É, o meu único problema é uva passa. E aí tem, sempre tem, acho que todo mundo sempre tem, a tia que coloca uva passa em tudo. Minha tia põe na farofa, no arroz, recheio frango, põe em cima do frango, no pé do frango, põe em tudo. É muito bom. Vocês têm alguma receitinha com uva passa especial? Ah, carbonata, né? Carbonata com uva passa. Carbonata de o quê? De berinjela. Com uva passa? Eu acho que fica sensacional. Eu fiz o Edu, brigou comigo. Eu já nem como. Porque ele não comeu. E farofa, né? Farofa e uva passa, acho que... É que é, farofa você, por exemplo, acho que a carbonata dá até para tirar uva passa. Farofa, meu, não dá para tirar. Mistura muito um, dois. Ah, então. Aí você não consegue ficar caçando uva passa. O que eu não acho interessante é no arroz. Não sou muito fã de panetone também. Ah, eu gosto só de chocotone. Chocotone, chocotone eu como, panetone não. Porque tem uva passa. Panetone com manteiga, assim, na chapa. Panetone com manteiga? É, você fatia ele, passa a manteiga, joga na chapa. Já é. Mas aí você falou, ele ia salgar, ele fica salgado. Mais ou menos, né? Porque as frutinhas... Vai ficar, tipo, não é agridoce. Mas a Miguelópolis tem uns pratos peculiares, né? Ai. O quê? Miguelópolis, para o mundo. Vamos começar, vamos... Ai, meu Deus. Vamos começar. Não, e agora, você viu que a Carol, a gente já falou que gosta, que não gosta. Se tiver alguma coisa que não gosta, que ferrou. É, mas o senhor... Aí tem que ter gorgonzola. Já segura o que eu já preciso. Já está aí o primeiro. Ai! Pode pegar? Pode pegar? Ai, meu Deus do céu. Pelo cheiro. Pode pegar? Pode. É para comer, né? É. Pode comer. É para ver ou para comer? Gente, não tem nada. Não, isso aqui é uma... Não precisa falar nada, você sabe, né? Credo, que delícia. Ai, tem uma coisa na minha mão. Ai, eu já sei o que é. O que é o Beto? Só faltou manteiguinho. Ó, a letra. Tem manteiga. Já é para escrever? Uhum. Só. Nossa, a minha letra já é cagada. É, eu não sei. Gente, que mancada. Não, não vai escrever. Pode escrever. Não, por não mais você escrever o segundo, o terceiro, não vai. Eu vou piscografando. Piscografando. Antes de ir lembrando na hora de falar o final. Ah, eu escrevi. Ah, peraí, então. Deixa eu escrever. Pode, já. Ganhei. Tá, agora eu vou piscografando. Uhum. Peraí. Agora é que eu vou piscografando. Ai, gente. Que arroninha. Vamos ver essas pessoas. Você só ouve o barulho. É. Eu tô no estilo de gordo de box. Ai, que aflição, gente, esse filme. Amo. Mas depois a gente vai fazer o tour pelo apelho, ele dá. Ai, deixa. Procurando o letrozeiro. Vizinho aí. Cadê a árvore do... Gente, eu fiquei... É que vocês não viram. Vocês vão ver no vídeo. Eu caçando a tábua. É uma coisa... A gente viu. O que é que eu vou dar aí, gente? Vou botar aqui. Vou cheirar. Pode cheirar? Uhum. E você vai gostar do arido? Ai, parece que tá com cheiro muito novo. Eu tenho certeza que já sujou metade do meu rosto. Nossa, o cheiro é maravilhoso. Esse fica pro nosso cafezinho, né? Uhum. Depois de mais de dois. Sacanagem escrever depois disso, né? Como que pega a caneta? Não, e como eu vou saber se eu tô escrevendo em cima do primeiro? Ah, mas depois você acha. Mas vai ser legal porque vai ter que desvendar o que escreveu. Mas é gostoso. Vou dar uma situação, se a gente pode usar o verso também. Nossa, eu acho que eu sujei meu papel tudo. Seja lá o que for que eu... A sua caneta não tá mais queira a mesma. Eu acho que o Fijão vai falar pra Carol que esse tá no sabor. E a marca deve ganhar, tipo... Ah, não. Tem que pensar o máximo, porque pode ser uma coisa que desempata, de repente. Posso retirar as... Ai, por favor. Tá no quarto pra falar, porque ninguém quer ler isso daqui. Deve ter um garrancho, sério. Não, Carol, eu vou mostrar. Cadê a produção? Olha isso. Como eu queria não escrever, gente. Eu também tô louco pra ver como é que tá a nossa letra. Eu quero escrever na tábua. Eu tô com um barulho, tipo sorrisal subindo assim no copo, sabe gente? Um efervescente. Um efervescente. Ou uma vitamina C. Ah, vitamina C faz bem. Nossa, o cheiro é... Cheiro, vocês conseguem? Ai, eu não consigo cheirar. Nossa. Gente, eu não faço ideia do que é isso. Tá vendo aí? Vocês vão ver as pisadinhas no fundo. Nossa, desses aqui podia colocar mais, tá? Nossa, eu não sei. Para, Manu, você sabe o que é isso? Uhum. Com certeza. Eu vou errar. Eu vou colocar só o sabor que é, tá? Põe. Põe e a gente vê quem chegar mais perto. Não, não, não. Mas chega mais perto do quê? Eu não faço ideia do que é isso. Eu vou limpar o papel, né? Os dedinhos. Eu vou aproveitando aqui. Pro último, tá, pessoal? Já. Já. Ai, tava adorando mesmo a degustação. Ai, eu também. Uma experiência sensorial. Mas tem alguma coisa com sorrisão ainda, ó. Tá, ó. É o próximo. Já tá aqui? Não, calma. Você tá muito topou. Eu já tava procurando lá mesmo. Eu não ia achar nunca. Foi fácil. E esse foi fácil? Foi. Olha o Edu livrando a mão no meu cabelo. Ai, boa ideia. Quero. Borraco Monte Azul. Vou te trazer de presente de Natal. Que fraca. Meu Deus, que fraca. Pronto. Vai aqui pro último. Meu Deus do céu. Tá ajudando também isso. Esse tá com mais... Gente, as pessoas se iluminizaram. Não, eu vi o sujeito inteiro já. Meu Deus. Que que é isso? Ai, esse tem alguma coisa... Pincando aqui. Ai, eu sou risal. Ai, meu Deus. Gente, mas eu quero tomar isso que vocês colocarem. No copo. Dá um sorrisal bem... Nossa, esse é famoso, hein? Para, Manu. Eu não sei, gente. Eu faço ideia. Eu tô comendo. Deu treta. Spoiler. Eu acho. Aí eu falo que é uma coisa e é outra. Gente, mas esse é muito bom. A gente tá sujo. Como não é mesmo? No Natal vende colomba. Então, vai chamar colomba pascal, né? Mas não tem um negócio tipo panetone? Obrigado. Não tem? Não, Manu. Colomba pascal é o panetone da Páscoa. Ah, então desconsidera... Eu escrevi colomba. Mas ele tem aquele negocinho branco que vai em cima da colomba, sabe? Aquele açúcarzinho, tipo, granulado. Qual você tá falando? Você tá dando a dica com a gente? Não. Fala, Maio. Fala completo. Não é. Eu vou ganhar essa bagaça. Por que eu vou ganhar? Gente, eu tenho certeza que você está escrevendo na tábua. Te mato. Gente... Você não conseguiu o guarda-mãe? Fala. O nome do meu gente, na tábua, tá ótimo. Tomar o apoio da vodka. Gente, esse barulho... Tem alguma coisa, não tem? Quer ver? Olha, esse barulho. Vocês estão ouvindo? Não, eu não tô. Então, meu sentimento já tá... Pronto? Todo mundo escreveu? Sim. Então pode tirar? Pode tirar a renda? Olha, até que o meu não tá tudo ruim, gente. Gente, o meu primeiro não tá escrito. Nossa, aqui eu psicografei, né? E hoje, por Deus que não vai. Então vai, vamos lá. Gente, deixa eu só reescrever ele aqui. Vamos lá. Eu vou reescrever. Gente, mas... Não, não, vocês vão falar. Vocês falam, vai. Que daí que a gente faz um goceio, vocês falam. Eu falo quantos? Quatro. Meu Deus, o meu não tá escrito. Já sei. Então tem dois. Mas eu escrevi quatro. Tá roubando. Tá me servindo? Não, não. Olha aqui. Tem coisa escrita atrás. Eu jurava que era colomba. Como colomba? Mas tem um negocinho por cima, não tem? Daquele da colomba, não é? Não. Produção me ajudando. Olha o meu papel, gente. Tá limpinho. Não, a gente vai mostrar esses papéis depois. A minha água tá inteira. Gente, vamos lá. Você tomou uma liga. Mentira. Já sei seus segredos. Nossa, minha vida é linda aqui. Até a sua toquinha tem. Mentira. Vamos lá, gente. Primeiro. Primeiro. Ah, panetone. Panetone com frutas cristalizadas. Eu peguei uvas passas na mão. Eu fiquei muito triste, porque justamente... Vocês acabaram de parar, mas eu não tava... Ah, eu amo. Vai, o segundo. Eu coloquei chocotone com licu. Eu coloquei chocotone. É o chocotone. É o chocotone. Gente, é o pino. É o pino. Já errou. Você falou licor, já era. É chocotone. Gente, mas tem um gosto de pinga. Juro por de mim. Não, mas aí é a vodka da xícara. Olha aqui, não tem nada da xícara. Meu filho da mãe. Ninguém falou nada. Ai, gente, isso eu tenho certeza que eu acertei. Terceiro. Panetone de frutas vermelhas. Frutas vermelhas. Frutas vermelhas. Frutas de frutas. Meu, é maravilhoso. Me patrocina quem é a Balduco, olha. Nossa, eu pus brigadeiro. Isso eu acertei. Gente, eu errei. Mas eu jurava que isso daqui no começo era aqueles granuladinhos da colomba. Por isso que eu fiquei, tem colomba? Porque não... Tem colomba pascal no Natal. Eu jurava que era ovo. Mas o recheio era muito nítido, que era ovo maltinho. Muito, muito. Você acha que eu percebi? O que era nítido era o crocante. Não, eu não senti daqui de cima. Eu senti só o recheio. Mas é bom. É bom. Porque você achou que era sonrisal, né? Não, é. O que que você tá fazendo? Não, nada. Ela não colocou nem o saquinho. Ela não colocou no saquinho, gente. Então, quem ganhou? Acho que o Manu, né? Eu acertei três. A produção não contabilizou? Não, o Manu que acertou. Porque ele falou frutos da cerveja. Você acertou os quatro. Eu acertei só três. Você acertou quatro. Eu falei que ia ganhar. Ou seja, é o rei do panetone. Rei do panetone. Manutone. Ai, é Calbitone. Ai, não. É Calbitone. Ai, gente, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu perdi, porque não tem um que eu ganho nessa batalha. Mas espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter vindo. Olha, né? Obrigada por ter vindo no Natal aqui. Obrigada. E Feliz Natal, gente. Feliz Natal, gente. Tchau, tchau. Gente, pareceu cachorro. Meu, muito bom. Manu, deixa eu ver como você escreve no escuro. Olha aqui que maravilhoso. Nossa, olha só. Nossa, ele escreveu um misto da onda. Eu psicografei aqui. Ai, ele colocou ainda panetone com dois textos. Olha que chique. Olha, eu escrevi certinho, viu? Não, mas ele escreveu quatro vezes o panetone. Panetone, frutas vermelhas, panetone. Ah, detalhe, o Manu tem água e eu não tenho, porque ele tomou toda a minha. Obrigada. Frutas vermelhas, brigadeiro. Ah, errou, né? Chocolate com licor. Cadê o dedo? Chocolate com licor. Flutas vermelhas. Ficou. Ficou.